O Superior Tribunal de Justiça, o Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas e o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa realizaram um seminário sobre argüição de relevância no recurso especial. O evento foi promovido para tratar de temas relacionados à Emenda Constitucional 125 de 2022, que estabeleceu a criação do filtro de relevância. A Emenda Constitucional não vem para reeducar o sistema, ela vem para educar o sistema. Necessariamente, a pretória de recursos que chega ao Superior Tribunal de Justiça, hoje, inviabiliza que nós julguemos a altura do que a sociedade precisa. De acordo com a Emenda Constitucional 125, promulgada em junho deste ano, para o recurso especial ser admitido, o recorrente precisará demonstrar a relevância da questão jurídica federal em discussão. O objetivo é assegurar maior celeridade e eficiência ao Poder Judiciário, reduzindo o número de processos que chegam ao STJ e que poderiam ser sanados em outras instâncias. O evento contou com a participação de ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho, representantes também do Poder Legislativo, juristas, especialistas e estudantes de direito. Os painéis de debate abordaram a função dos tribunais superiores, os precedentes, a relevância da questão de direito no recurso especial, além das hipóteses de presunção e necessidade de regulamentação. Se isso for corretamente feito, o STJ, naquela sua função constitucional de uniformizar a aplicação da lei federal no Brasil, será, vamos dizer assim, recrudecida e aperfeiçoada esse seu mistério constitucional. Ao final do seminário, foi apresentada ainda uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que mapeou o fluxo de recursos que chegam ao STJ e também ao Supremo Tribunal Federal, pontuando o cenário que vai ser enfrentado com a regulamentação do filtro de relevância. A íntegra do evento pode ser assistida no canal do STJ no YouTube.